Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou em visita aqui na cidade de Itabeira para entrevistar um case de sucesso. O Sr. Erasmo, a gente há um ano atrás conversou e firmamos uma parceria onde o Sr. Erasmo se pretendeu ser o correspondente da União correspondente que tem então vínculo de trazer as documentações a gente cuidar das execuções de obra e depois de um ano o Sr. Erasmo se torna flanqueado com êxito muito bacana, se torna flanqueado, já continuou vendendo o caso Sr. Erasmo, eu queria que o Sr. falasse um pouco para as pessoas que estão nos assistindo que muitas vezes pensam que montar uma empresa é para uma pessoa rica eu queria que o Sr. falasse como a gente começou a nossa parceria qual isso foi construindo? Como é que foi esse investimento? A nossa parceria começou de uma postagem de 2 quilômetros onde eu vi às 11 horas da noite no outro dia você entrou em contato às 14 horas me explicou como que funcionava o investimento que era baixo deu na altura que nós começamos em abril do ano passado exato, enfim, eu me tornei franqueado Sr. Erasmo, eu queria que o Sr. falasse, a gente já está a coisa que soa de obra aqui já estamos dentro do portal de obra a gente tem clientes satisfeitos aqui no Brasil temos alguns satisfeitos o Sr. tem depois de franqueado já vendas? já, tem vendas feitas depois de franqueado queria que o Sr. falasse para mim, o Sr. teve suporte depois das 6 com a postura que tem no União é fora dos horários se a postura do União sempre presta um trabalho para o Sr. de trazer a assessoria da forma mais rápida, mais prática possível para que a gente montasse uma conjuntura complexa como essa que é a execução de obra, projeto, respaldo ao cliente como que foi isso até agora? Já tive assessoria até 2 horas da manhã tudo perdido em sono e você estava acordado também, nós estávamos conversando a gente não pula nessa Fico muito feliz, queria dizer para você que só em ser investidor que é a Construtora União presta um trabalho porque ama, gosta muito e assim como o Sr. Erasmo a gente pode transformar você que seja da pessoa bem simples possível ou médio ou alto empreendedor ou profissional em execução de construção e quero convidar você que está nos assistindo a acompanhar um pouco do trabalho do Sr. Erasmo aqui na cidade de Itapira onde ele realiza várias dezenas de suções da casa própria e se você é dessa região venha conhecer esse queijo de sucesso e se você for aqui venha realizar o sonho da casa própria Sr. Erasmo, parabéns pelo empreendedor que o Sr. está se tornando parabéns pelo seu time a todos os profissionais que estão aqui pelo trabalho do Sr. emprestado te parabenizar por esse primeiro ano de muita evolução vejo um fato muito bacana de pessoas trabalhando com o convocês são mulheres, pessoas, famílias e eu tenho certeza que a cidade de Itapira está em boas mãos pela Construtora União para transformar o Sr. Erasmo muito obrigado e é isso Sr. Erasmo e sempre um prazer receber nós aqui para nós também Construtora União e Justine Das Herz é isso é isso e sim e sim vocês e sim e sim e sim e sim e sim Obrigado.